De joguinho da Tiny Build, lançou acho que faz quase um mês que eu só consegui jogar agora, porque é assim que funciona, não é verdade? Que planeta amável, é um planeta gostosinho, é um planeta muito bonitinho, e a gente vai jogar desde o começo, porque eu já... Que isso? Obrigado Davi Z... Davi ZNX, muito obrigado, mandem um forte abraço, você que é sub, mandem um forte abraço para o Davi E se você não tem um forte abraço, manda um coraçãozinho, manda um coraçãozinho, manda beijocas, manda muito obrigado Davi pelo sub, você é meu querido do Brasil Obrigado demais pelo sub, forte abraço, e a gente vai jogar Lovely Planet, as lives como vocês sempre estão vendo aqui, eu estou começando já no chupixe-chupixe Eu já começo começando, tá certo? Só que hoje eu me embananei um pouquinho, então não comecei, comecei assim, né? Comecei e começando, comecei bonito, comecei gostoso, pelo menos estamos aqui Ok, beleza, eu preciso dar uma atualizada nos meus... nos meus... é... meus emojis, né? As pessoas não usam emojis no meu canal, preciso dar uma atualizada E o Greyhawk mandou também, dois reais, sustinho para ajudar a comprar câmera nova, mas eu acho que você mandou num momento onde não apareceu Então, mil perdões, Greyhawk, vou fingir que foi agora Ah não, lembrei que aconteceu, donate de menos de 5 reais, não apita mais o menino, sabe? Porque estavam abusando disso para spamar, e aí quebra o clima da live Na verdade, temos um clima, por incrível que pareça, então é o mínimo é 5 Mas, ó, estou assustado Ui, meu Deus Ai, que susto Vamos embora, gente Que triste, abuso de dinheiro? Não, eu leio vocês Eu não sou que nem o streamer que não leia as pessoas Eu leio o chat Eu leio o chat, tá certo? Não tem dessa não Se você perguntar alguma coisa, eu leio o chat O donante é meramente para me ajudar, ok? Você para com isso Simbora Planeta amigável, amável Uma live família, uma live gente Pessoas, tá bom o áudio? Me digam Pô, Deus do Rick, eu tô quase, né? O cabelinho tá... Voo cancelado, voo cancelado O que aconteceu com esse planeta, meu Deus do céu? Tá Hum, hum, hum Eu tenho as coisinhas, espaço Ó, é básico o jogo Disse Ricardo Peraí Deixa eu dar o reset É básico o jogo, ó WSD Aqui pula Aí temos aqui o negócio de atirar, ó Piu, 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 piu Pulou E aí você entra aqui Acabou É isso É fácil É... é jogo que o Gularte deixa no fundo do vídeo Oh fuck Pra poder falar sobre a streamer que vendia a própria água de mijo Água de mijo, não existe isso, né? Ou é água ou é mijo É isso basicamente, gente Cara, é muito gostosinho A música desse jogo A jogabilidade desse jogo é muito gostosinha E aquele jogo que só vai, sabe? É maravilhoso Ó, nossa é muito bom Não posso atirar nas pessoas ali Senão dá ruim Fuck Ô caramba O bom é que ele usa... Sons da internet, né? Pra... Designar... Porrada Fuck, 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 fuck Tem que ser de primeira Hum, deu certo, ok É isso, cara Ou! Quem foi? Safado demais Agora, ó lá Chegou o abuso O que? O que? O que? Deu ruim aí Ou deu bom Não sei se você escreveu isso Por vontade Ah, de próprio O que aconteceu? Como assim? Voltei Ai, fuck É um joguinho muito gostoso, cara É um jogo que você desliga a cabeça e para de pensar Só se você quiser fazer bonito, sabe? Aí é um problema... Problema social Nossa, mais uma rapa Legal Eu... Eu tô meio nesse... Nesse limiar entre fazer bonito e não fazer bonito Ui, fuck Entre fazer bonito e não fazer bonito Consegui? Ok É, é, é Eu não sei qual é o PBE Personal... Ah, tem o Personal Best E o World Record Toma muito cuidado para não dar na cabeça dos amigos Dar na cabeça dos amigos não é legal, não é verdade? Se você faz isso Você é um pau no si Ui, deu ruim LOL Por que LOL, meu? Que isso? O que eu fiz de errado? E nem é uma coisa errada, né? LOL LOL é... É... Rindo... Rindo para cair a bunda, né? LOL É... É laughing... Laughing of... Fuck... Lock... Locks... Love of loves Que que é LOL? Qual o significado de LOL? Internet Computador Me ajude Qual o significado de LOL? Sem ser League of Legends, obviamente, né? Não sou tão burro assim Meu Deus, quero saber a gíria internetesca Chamada LOL Ui... Ai... Ok Fuck... Cara... Eu... 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 Eu amei esse jogo, não sei porquê Ó... League of Legends, todo mundo... É... Humorzinho lindo! Desculpa... Desculpa... No... Amigo... Amigo não pode... Não consigo dar aquela... Cheatada? Ahh eu tenho que matar todo mundo... Ok... Pcé... Ta bom o áudio? Eu esqueci de falar se ta bom o áudio, né? Acho que eu falei e só ignorei! As pessoas falaram e eu ignorei completamente T 협romifesido! Ninguém falando sobre a respeito. Vocês estão conseguindo ouvir a... Ah! O somzinho direito? O que é isso? É um switch? Oxi! Ele era... Ah, ele era... Ah, ele era... Ah... Então, a intuição... Você viu que a minha intuição funcionou, então? Vocês viram o que aconteceu? Era segredo. Ele... Ele... Ele era do mal. Ele só era um... Um crime idoso. Um bandido marginal. Vai pra cadeia. Tá pistola ali, velho. Tá pistola, velho. Eu do nada comecei a falar, é... BD. Aqui, tem alguém escondido? Não. Aonde? Oh, shit. O que? Onde? O que? F***? F***? Deu ruim. Onde? Ih, não. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Onde é que tava, velho? Eu vi a varetona, mas eu não consegui entrar nela. Onde é que tava? Ah, o varão ali. Olha o varão. Está escondido, safado. Vai, pula. Que isso? É um... Um celularzão. Será que temos inimigos que não são inimigos? Só são amigos vermelhos? Nossos amigos nunca serão vermelhos. Desculpa, gente. Não consigo. Ah, aqui ó, deu. Foi. De boa. Espera, se eu pegar o escondido, isso é bom ou ruim? Porque eu não entendi o quão bom isso é. Tipo, é obrigatório eu pegar. Ai, que susto. Que isso? Porra, que absurdo. Espera aí, apareceu isso mesmo? Nossa, eu gelei aqui. De verdade. Eu tenho... Pode ser um jogo muito bonitinho. Ah! Entendi. Ele me ataca. Ele vem me atacar. Que absurdo, bicho. Ô, louco, meu. Nossa, eu tomei um susto. Ah! Rick e Pato. Desculpa. O ódio. Ódio. Espera aí, deixa eu ver aqui. Estou tortinho. Agora sim. Estamos de boa. De boa. Ok. Pedras. Política. Vilagem. Vamos para a vila. O que nós temos na vila? Não sei. Muito obrigado a 64 pessoas que estão assistindo essa live aí. Maravilhosa, tá certo? Infelizmente o Twitter tá meio ruim. Então não tá funcionando muito bem. Divulguei no Instagram. Divulguei no YouTube. E provavelmente vocês estão vendo também pelo Discord, né? Então muito obrigado a você que está assistindo aí. Agradeço demais. Me encorajo a fazer mais lives. Estou precisando de coragem. É bom. É bom. É bom. Coragem. É encorajamento também. O Twitter tá todo torto hoje. Exatamente. Vocês sabem que tem live... O que é isso? O que é isso? Vocês... Ah, desculpa. Nossa, matei um amigo assim. Sem lerem cré. Tá, tem uma nova didática aí. Vocês vêm pelo aviso. Vocês vêm porque sabem que vai ter live. Como é que é? Quero saber de quem tá assistindo aqui. Vocês vêm só quando eu aviso mesmo. Aquilo do inglês no donate é o seu erro que tá dando no Lutz. Ai. Ah, eu... Ah, Lutz. O Lutz não tá funcionando. O Lutz não tá funcionando. Relaxa. O Lutz não tá funcionando. Obrigado, Dr. Disco. Dr. Disco 63. Muito obrigado pelo sub. Maravilhoso. Dr. É Dr. Disco 63 mesmo. Uh, morri. Muito obrigado pelo sub. Maravilhoso. Lembrando que agora você não vê propaganda. É só desfrutar dos emotes. Que eu vou bolar uns melhoresinhos. Tá certo? Temos aí o forte abraço que é o clássico. Des... Des... Aonde? Ah, peraí. Oh, shit. Nossa senhora. Vai dificultar um pouquinho isso aí. Tá. Ah, quase. Cadê? 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 Ah, Aldora. Amar você. Como eu te quero jamais... Obrigado, Dr. Disco. Quanto abraço. É do Brasil. Vamos embora, vamos embora. Uh, que isso? Dá pra... Dá pra... Dá pra chupiscar aqui? Não dá. Infeliz... Dá, dá. Ah! Safado. Que medo. Rapaz. Uh. Eu tô meio tenso com esse jogo. Não sei se... Não sei se vocês estão... Sentindo. Mas eu não tô pouco... Holy shit. Que loucura. Que doideira. Ah, ah. É pra entender como é que funciona a parada. Ai. Nossa senhora. Ela vem de trás. É, não é tão fácil agora quanto parece, né? Ok. É um jogo gostoso. Obrigado, Tiny Build. Pelo aqui maravilhoso. Se você tá assistindo isso aqui e quer dar uma olhada... Na onde? Não apareceu. Tá. Você vai dar uma olhada... Exclamação Tiny. Pra você ver... Todos os jogos da Tiny Build. Maravilhoso. Tem umas espadas samurai aqui que a gente sobe em cima dela. E aí tem que ficar ligado. Fuck me. Fuck me. Deu ruim. Falta. Eu sei que não precisa fazer um tempo maravilhoso. Mas eu gosto. Eu sou meio... É... Ah, tá ali. Eu faço... Safado. Eu sou meio... Qual o nome do negócio? É meio... Meio... Tem um nome muito bom pra isso aí. É... Qual o meu nome? O nome é... É... Competitivo. Era isso. É como a gente não tá fazendo nenhuma competição. Não veio o nome certo na minha cabeça. Pra onde? Pra onde devo? O que? O que? Só voltar? Mentira. Não, mentira. Sério? Estranho, né? Essas frases do rim estão muito falas de contexto. Desculpa. Eu tento. Aliás, tem no Discord, gente. O meu Discord lá. Tem um canal só pra postar frases fora de contexto. Então, por favor. Olha o coração quebrado. Olá. Tudo bem? Oi. Apareceu ninguém? Não? Show. Ok. Metei na vara. Metei a cabeça na vara. Ok. Tirando a maçã. Tranquilo. Eu sou... Pior que eu sou o rei. De frase fora de contexto. Frase fora de contexto. Que susto. Esse jogo... Tá virando um pouco de terror pra... Tá virando um pouco de terror pra mim. Eu tô me assustando com ele. Coisa besta demais. Não veio uma maçã do nada. Como assim, bicho? Nem faz sentido isso. É engraçado. É interessante. Mas meu chapéu... Ui. Ah, que susto. Cadê? Ali. Ok. Ok. Suave. Suable. O gap é diferente. Gente, às vezes é o gap. Du, 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 du. Às vezes é o gap de você pular. Às vezes é o gap de você mexer. Às vezes... São... São diversos gaps. Às vezes é só... Ai. Aqui. Passou. Pegou. Pulou aqui em cima. Não. Morreu. Morri. Não. Voltei. Ok. Aí pulou. Pulou. Aí tem ali em cima. Pulou. Temos alguém aqui? Não. Ok. Beleza. Ahm. Opa. Opa. Aí vai. Beleza. Como é que você tá? Contento, véi. Oh, 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 oh. Perdi. É o jogo. Desculpa. Você também perdeu. É uma pena. A lástima. Oita. Peguei dois. Sem querer. Doizinho. Ok. Mais um último. Por favor que não tenha. Legal. A maçã é a bosta. Que a maçã quebra a dinâmica completa. Eu tô com medo das bolinhas. Eu tô com medo das bolas. As bolas vermelhas, véi. Olha lá. Do nada as bolas vermelhas vêm me atacar. Oxi. Não gosto disso. Não gostei dessa dinâmica aí não. Fiquei chateado. O quê? Aonde? Aonde o quê? Oh. Fuck. Fuck. Acabou? Ok. 23,80. Eu não vou fazer. Eu não vou tentar fazer. Ui. Ai. 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 Ok. Não vou tentar fazer as coisas até o final. Tipo de... De... Shit. De... Sabe? É... Recorde. Que aí vai ser meio treta, né? Oh. Cadê? Oi. Ai. Ai. Fuck. Eu tenho que estar sempre atento a tudo. O bicho sobe e desce. Vai e vem. Sobe e desce. Tipo elevador. Foi um. Foi dois. Foi três. Foi qua. Vira um pato sem querer, gente. Me perdoem. Aqui é um problema sério, né? Só não sou um pato papão. Porque primeiro eu não jogo LOL. Mas o pato ele não faz qua, né? Tá errado isso aí. Propaganda enganosa. Pato papão. Forte abraço. Tá. Vou tentar aqui. Ruchadão. 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 Acho que talvez seja por isso que eu não estou conseguindo. LOL. É bom isso. Eu não sei. Ela aparece de uma maneira tão diferente. Tão bonitinha. O que que é LOL? Responder eu não vi, né? É... Rindo. Rindo as bundas. Não é isso? Caguei litros. LOL é tipo isso aí. Ah, ah. Fácil. Cadê? 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 Ah! Ficar atento a tudo. Desgraça. Aqui, ó. Ok. O negócio é ficar ligado quando aparece a borda vermelha. Aparece a borda vermelha, eu fico desesperado. Se fosse uma borda de catupiry, pelo menos ia ser mais tranquilo. Mas nem isso é. Ai! Fuck. Olha o medo. Eu tô com medo de bolas vermelhas e quadrados rosas. Parece um pesadelo daltônico. É... Láu... Lófim... Ou loud. Rindo pra caralho. Ah, sim. Peraí. Lófim ou loud? Ou? Tipo... Ou? Tipo... Não é... Rindo alto. Rindo alto. Rindo muito alto. KKK. Zoe. Ai! Pse... Pse... Ok. Show. Suave. Sete e nove. Hum... Tem as bolinhas ali que eu tô ligado, hein? Tô ligado nas bolinhas, hein? Ficar atento às bolinhas. Cadê a bolinha? Maçã fica cada vez mais trimada, bicho. Ai, que ódio. Ui! A maçã vem pra cima de mim. Oh, meu Deus. Ok. Ovos. Leite e açúcar. Mexe tudo. Ai. Sabe de onde que eu tiro isso? Caiu. Vocês lembram de caiu? Pior que eu assisti a caiu e eu não era tão... Tão... Tão criança, não, viu? Pior que eu assisti TV Cultura, acho que até os meus 13 anos de idade. 14? Sei lá. 13 ou 14 anos de idade. É a coisa que eu gostava na TV Cultura. Também o meu irmão, né? Meu irmão assistia TV Cultura em casa. Scamudongos Aventureiros. O Pequeno Usso. Rupert. Não sei se passa ainda. Eles reprisam as mesmas coisas. É bem a cara da TV Cultura, né? Também, né? Pô, os caras compram o negócio, eles vão reprisar a torteia direito. Tá muito atual. Sete monstrinhos. Quem lembra? Nossa. Sete monstrinhos. Eu tinha um crush pela número 1. De verdade. É real. Eu achava... Nossa, que legal ela. Ela voa. Olha que massa. Eu tenho esse mini de voar, sabe? Como eu já mostrei em... Eu já mostrei em... Pilotas de avião. Se você tem um jatinho. Mas não que você tenha ele. Você pilote ele. Entre em contato comigo. Vamos conversar. Um Tinder só pra pessoas que... São aviárias. Eu errei. São... São aves. Olha aí. Eu era furry e não sabia. Já desde essa época. Ô merda. Ai que ódio. Eu... Eu não quero me jogar, sabe? Tô achando que eu vou acabar me jogando. Aqui não dá em nenhum indício que é pra cá. Parece uma... Aquela bolachinha... Tortinha. Oh fuck. Ok. Não parece aquela bolacha tortinha isso aqui? No chão? Olha. Parece aquela bolacha tortinha, sabe? Que a borda é bolacha. Biscoito. Sei lá como você chama. Chama de salgadinho também. Hum... Aqui em cima? Não. Ok. É... Pra lá? Uhum. Ok. Não. Uhum. Sim. Não. Uhum. Sim. Ok. Muito ruim essa pulada aqui. Meu perdões, viu? 32 segundos. Isso foi meu bosta. Por que eu tô... Eu tô voltando? Eu já passei nessa... Oh fuck. Eu já passei nessa aqui. Ou não? Ah, eu tenho um... Um tempo mínimo pra passar. Estou confuso. Eu já passei nessa aqui, não? Oh. Não, passei não. As razas vão começando a ficar parecidas. Porque ela tem meio que um padrão. Então você começa a ficar meio confuso. Tem que ter muitos furzonas, é verdade. Eu gosto muito. Eu ganhei um concurso na minha conta NotSafeForWork. Pra... Pra... Fazerem uma... Um desenho... Meu. Tipo... Ou dos meus furzonas, sabe? Está chovendo. Não sei o que pode dar ruim. Tá em japonês. Não faço ideia. Ganhei. Ganhei. E vai ser o NotSafeForWork. Exatamente. Meu Twitter NotSafeForWork. E vai ser o NotSafeForWork. Não entendi. Espera aí. Ah, isso aqui me teleporta. Entendi. Ok. Não entendi. É... Ah, está ali no canto. Ok. É, então. Eu ganhei esse concurso aí. Vai ser uma arte NotSafeForWork. E aí foi perguntado pra mim. Quem eu queria que fosse. E aí vai ser um dos meus furzonas. Provavelmente vai ser o Girafa. Que fizeram pra mim. As duas... Os dois foram feitos porque eu não... Não... Sei desenhar, né? Então... Eu pedi pra... Pra desenharem. Um deles foi o Felino que desenhou. Não tem nome. Preciso criar nomes também. Acho que seria legal. Pelo menos tem uma historinha. Porque todo mundo cria, né? O pessoal não cria apenas... Ah... O visual do Sona. O pessoal cria também... Oh, fuck. O pessoal cria também... O... História, né? Eu acho legal ter... Tipo... A... A ficha de RPG... Do Sona. Vamos dizer assim. Background. E aí eu vou... Vou lá. Aí eu dei liberdade total. Vai ser o Not Safe for Work. Posição qual quiser. E vai ser o meu personagem... Girafa. Que eu acho muito zica. Que o cabelo... Venha daqui do pescoço... De trás até... Aqui em cima. Aí tem as duas... Muito, muito bom. Muito bom. Um esclosaço também. Não muitas. É eu, basicamente. Pera aí. Eu errei? O que aconteceu? 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 Eu perdi? Aconteceu, meu? Oxe, como assim? Deu algum problema. É lore, exatamente. O DLC. Você desce tudo. Desculpa se eu não tô olhando muito o chat agora. É que eu tô muito focado nesse jogo aqui. Eu tô... Eu tô realmente gostando. Ah... Eu não posso passar sem... Mirar em todo... Ui! Mirar em todo mundo. Então eu tenho que... Ah, se eu passo... Nossa! 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 Sério? Caraca! Fiquei até assustado agora. Aonde? Ok. Ah, espinho aí, ó. Não adianta eu atirar daqui. Eu tenho que atirar pulando. Pra onde? Pra... Ah, agora é... Só voando, só voando, só voando. LOL! Vai pra cá. Eu vou... Eita! Eu vou ver, gente. Se rola sorteio desse jogo aqui. Eu tô vendo com um queridíssimo representante do Tiny Build. Maravilhoso. Muito obrigado. Sr. Luca da galera! E espero que rola. E se não rolar, infelizmente... Vejo pra próxima. Tá certo? Vejo se rola pra cá. Normalmente rolar sempre rola. O problema real mesmo é... É rolar no momento, né? Bosta. Vai, meu querido. As vezes eu acho que o que funciona pra teleporte, no que deu a entender, era só o que tinha o totem em cima, sabe? Mas aí eu notei que, né, o que tá em cima do totem. E sim, o que que tá escrito ali. Não faço ideia. Passou? Passou. É... LOL pareceu. LOL pareceu. Eita porreta, exatamente. Loucura, né? Ô, tadinho, que susto de você aqui, do nada. Esse que tá aqui, ele não teleporta. Tem um... Tem uma bolinha em cima... Ah, vai juntar agora. Tem uma bolinha em cima dele. Eu não tinha notado isso. Ah, não, friend. Amiguinho. Amigo. Úmbigo. Errou. Tá ruim. Fiquei triste. Chateado. Deprimido. Depresso. Vai. Uau. Uau. Aqui, show. Aí, pô. Aí, em cima. Passou pra cima. Passou pra baixo. Passou pra baixo. Pulou. Foi. Isso, ok. Dois estrelas. Ok. Pra cima. Tem que pensar muito rápido. Deu ruim. O bom que dá pra ficar preso nas pedras, né? O único problema é que não tem como você sair das pedras. Dependendo da altura, é óbvio, né? Ok. Oxi, oxi. Já age. Já age. Ai. Nossa, que susto. Deu? Ah. Fuck. Oh. Damn. Calma, Ricardo. Calma. Cap do recap do. O planeta bonitinho. O planeta cheirosinho. O planeta gostosinho. Deu ruim no menino. Deu problema no menino. Subiu e descendo. O menino. Cheirosinho. Bonitinho. Charmosinho. Gostinho. E... E... Mildinho. Ah, ele vai embora. Ele vai embora. Eu não tenho reparado nesta bosta. Mas que absurdo, viu? Ok. Isso foi uma cagada tão gigantesca. Vocês não têm noção do perigo. Eu causo. Foi. Ok. Rapaz, o que a chuva não faz para um planeta amigável, né? É um planeta amigável, cara. Não está mostrando muita amizade, não. Vou te contar. Oh. Ok. Consegui dar uma cheatada. Violeta. Por que as maçãs sobem, bicho? É que tudo que é vermelho é seu inimigo, né? Então a maçã sobe também. É... É inimizades. Oh, fuck. Se for possível, caso você esteja gostandinho, procure essa trilha sonora no YouTube também. Que é show de bola, viu? Oh, friend. Você também que está fazendo. Agora eu acabei de olhar. Olha só como o Ricardo é lento. Não tinha notado isso. Eu achei que ele estava com um cabelinho de juiz. Agora eu notei, tipo, está chovendo, né? Provavelmente é tipo uma capinha de chuva, sabe? Tipo uma lona, sabe? Ok. Uhum. Foi-se. Para cá. Foi-se. Deu certo. No outro lado. Sem querer querendo. Safado. Não, 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 não. Oh, fuck. Desculpa, amigo. Eu fiquei... Desesperei, desesperei. Uma arma na mão. Essa beluga apontada. Desespero é certo. Aí é um problema, né? Você aponta a beluga para o lado errado, meu querido. Você tira na cara. Sem querer. Aí fica... Dá aquela bosta inteira. Ok. Não. Ok. Desespero. Posso ir roxo. Esse jogo... É... É... É curto, tá? Só avisando. Tante, provavelmente eu vou zerar ele e vou fazer mais um joguinho em live. Então você aí que acha que a live vai acabar rápido, relaxa. Apenas eu realmente... Ai, amigo. Por que eles ficam atrás do inimigo, bicho? Eles... Os inimigos ali estão, tipo, usando eles como refém. É isso. Olha, que ódio. Que essa peruca aí da CIA... Começar a dançar o chandelier. Um quadradinho dançando o chandelier, imagina. Ai, que narcis. Chandelier. Chandelier. Fuck. Deu, 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 deu. Fuck. Ok. É... Deu bom. Você acabou de reparar. Nossa. Hã? Hã? Pfff. Tem... Hã? 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 Pfff. Ok. Tem uma... Hum... Tem uma... Magníssima e maravilhosa arma em uma das partes da... Uf. Uf. Uxi. Uxi. Tem uma arma. Uma das partes da... Eu acho que na real... É esse trecão aqui. Não é isso aqui não. Mas eu acho que você... Eu acho que deu pra ver, né? Tem uma arma no fundo. What? Ele vai embora. Como assim? Eu não sabia disso. Lol. Isso aqui parece um remix que o Shidiak faria. Mais ou menos, sabe? É bem carinha. Bem gostosinho de se escutar. Cadê a arma? Não apareceu a arma aqui? Aí não pode, hein? Ui. Ah! Ah! Que susto! Uhum. Uhum. Ui. Ui. Ok. 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 Desespero tremendo. Eu só joguei o tipo primeiro mundo. Ô louco, bitch. Ok. Isso, meu. Você tá fera aí. Brincadeira, galera. Só aquela parte de cima. A primeira parte da música. Que não é tão animada assim. Que o Shidiak faria, no caso, né? É o exemplo. Ficaria só naquela parte do... Tuts, 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 tuts. Tuts, 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 tuts. Fuck! Estou errando. Maçã maldita. Ai, que ódio. É o pecado mesmo, viu? Olha lá. Agora me joguei sem querer. Ok. Bonito. Pelota. Ok. Pulou. Pelina. Ok. Às vezes é uma... Nem deu. Só eu e eu fui sem querer. Nem sei o que que é. É o Master, é isso? Eles estão escondidos? Ah, neblina. Neblina. Cadê? É muito ruim nos videogame. Ok. Isso, Gildas. Você tá de sacanagem, pelo amor de Deus? Hoje, inclusive, vai ter Duolingo. Vai ter Duolingo de novo. Sim. Apenas avi... Apenas avi... Ah! Ah! Meu Deus do céu. Ai! Caralho! Vai ter Duolingo. Apenas avisando, hein? Você quer se divertir? Eu acho. Que isso? Que isso? Que isso? Que pitomba de lugar é esse, Bill? Absurdo. Hélio! Que isso? Ela tá me assustando com bolas vermelhas. Ai! Que ódio! Vai ter, vai ter, vai ter. Vai ser bom demais. Telecurso 2000. Vai acontecer aqui. Pula no ovo. O ovo teleporta. Ok. Então, entra no ovo. De cabeça no ovo. O ovo manda você pro outro lugar. I be waiting for you. I be waiting for you. Nossa! Salto da fé! Foi isso que aconteceu agora. Uou! Holy shit! Holy shit! Nossa! Eu nem imaginava que podia... Ai! Que puta! Que... Eu... Ah! Não, porra! Esse jogo não! Ai, que ódio! Que ódio! Por que? Eu matei o amigo sem querer. Eu não quero. É um planeta amigável, caralho. De onde que isso... De onde que isso não é amigável? Que ódio! Ai, putz grila. Tem que tomar cuidado. Tô matando o amigo. Cacertada. Agora, a bola... Além de crescer, ela vem atrás. Eu não... Eu não... Eu arrepio. Eu arrepio. Mesma coisa que achar... Jumpscare, Slime, Rancho... Exatamente! Isso é muito errado! Nossa, isso é muito errado! Na boa! Não, legal! Fator surpresa! Muito bacana! Mas se eu sou uma pessoa que me assusta com facilidade... Pode ser uma coisa, tipo... É... É... Na aparência totalmente inofensiva... E, sei lá... É só uma bola crescendo. Vai tomar no... A imprevisibilidade da bola crescendo é algo... Que... Que me espanta! Ai! Ai! Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô ficando legit. Bolado. Ah! Ah! Ai, ai, ai! Ela faz o quê? Ela reseta o jogo. Ah, tá. Ok. Mas ainda assim... Eu sei onde tá. Esse... Esse é a parada. Eu sei onde tá. Eu sei o... O negócio... Ô... Zuro! Eu sei... Eu sei a problemática... Da bola. Eu não quero enfrentar isso, né? Eu não quero... Eu não quero lhe dar com o fato... De uma bola estar me perseguindo. Ah! Na cara! Tá... Come... Ah... Começou, começou. Você vai ver? Antes eu estava de boa. Estava me baralando pra falar. Mas... Estava o quê? Funcionando. Estávamos ali, indo... Tranquilos e alegres e sorridentes. Ok? Ai! Tem alguém que planta... Vocês estão clipando? Vocês estão clipando? Pelo amor de Deus! Clipa essa merda! Não posso estar tomando susto à toa! Tem que servir de alguma coisa! Tem que servir de diversão! Clipa! Clipa! Clipa essa... Putanesca! É pra cá? Ok! Errei! O que é isso? Ai! Desculpa! Eu vi... Eu vi que não era... Mas eu quis dar tão bonito. Desculpa! Foi mal! Perdão! Cara, que ódio! É! Ok! Oh! Ok! Ai, que ódio! Não? Dá pra subir! Ah! Eu vou! Vai! Acabou? Chegamos no final! 50%! Ah, meu velho! Ninguém merece, não! Tem secret aqui embaixo? Ela tem que eliminar todo mundo, né? Então adianta! Ah! Hum! 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 Nossa! Vai dar tão ruim! Tem... Ah, entendi! Ah, entendi! Entendi, 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 entendi! Vai um! Foi aqui! E foi aqui! É! Caralho! Viu? Desculpa! Desculpa, amigo! Vai aqui! Bate nesse! E bate nesse! Eu venho pra cá! Eu venho pra cá! E bate aqui! E aí? Bateu! Que susto! Botine! Ok! Agora qualquer bola vermelha me espanta! Eu tenho que ficar cauteloso! Qual a bola vermelha? E faz barulho da água! Como assim, meu? Que maçã fofa é essa? Sabe aquela maçã farelenta? Isso aqui não é uma maçã farelenta simples? Uma maçã que... Que molha! É! Virou um bebê cabra! Se gostaram da imitação, deixem seu like! Inscrevam-se no canal! Pra não perder nenhuma imitação nova! Aí! Em breve, Felipe Neto e Lucas Neto, galera! Meu repertório aí! Oh, amigo! Onde você está se escondendo, meu querido? Foi? Ok! Cuidado com a bola! As bolas vermelhas estão... Me safadeando! Estão me sacaneando! Estão de sacanagem com minha caras! Que isto? Ah, rapaz! Sai da cá! Não venha! Por quê? Ok! Estamos de boa! Para onde temos que ir? Estou certo! Onde? Onde? Onde que tenho? Aqui? Agora... Oh, filhado da mãe! Oh, filhado da mãe! Safado! É isso? Ok! Beleza! Eu não vi! Não tem! Ai! Não! Para! É só uma bola! Essa é uma bola! É só isso! Ai! Que ódio! Ai! Eu estou sofrendo! Ai! Não é possível! Ai! Amigo! Caralho! It's ok, man! Eu sei! Está tudo certo! Está tudo certo! É só uma bola! Mas... Eu não gosto! Eu estou mal! Eu estou ficando mal! Eu estou ficando mal! Ficando a bola! Ai! Que ódio! Para de crescer! Para de crescer! Para de bater na minha cara! Que ódio! Para com isso! Putz! Que porola! Viu? Agora eu percebi que todo tiro me volta! Eu não reseto! Volta! Realmente! Para o começo da fase! É isso? Ok! Ah! De novo! É a mesma coisa sempre! Todas as bolas crescem! As bolas crescem! Atiram na minha cara! Fico todo melecado! Terrível! Ok! Ok! Não atira! Amigo! Friend! 18 segundos! Montanhas! São quantos mundos? Eu não faço ideia! Vocês sabem quantos são? Muitas coisas falam do que aconteceu! Imagina ele no shopping vendo as piscinas e bolinhas! Nossa! Se eu entrar na piscina e bolinha! E a piscina e bolinha crescer! Se as bolinhas da piscina e bolinha crescerem! Ai é um problema sério! Ai é um problema de você ficar muito... Como assim? Não é para acontecer isso! Sabe? Não é! Não é! Não é para acontecer isso! Que ódio! Aliás, vocês perceberam que eu estou com isso aqui, né? Não sei se vocês notaram esse negócio! Eu estou utilizando isso por causa do frio, gente! Porque como eu me... Eu me... Tenho problemas de garganta! Eu fico muito facilmente com dor de garganta e tudo mais! Mas eu estou protegendo a minha garganta, então eu meio que comprei um... Sabe aquela touca de... De motoqueiro? Sabe? Que normalmente o pessoal bota de... 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 Assaltar banco! Né? Eu comprei uma dessa, aí eu cortei no meio e fiz só para isso aqui! Tem uma específica para isso! Mas eu não achava, tipo, colada no corpo, sabe? Tipo, colada na cara, entende? Aí eu fiz isso aqui! Aí essa parte aqui, na real, era para estar ao contrário! Só que eu botei aqui para ficar rente ao meu corpo! Entendeu? A minha cabeça! Né? Era o fanart, Rick Ninja! É então! É a Bataclava! Exatamente o Greyhawk! Olha ele é anjinho! Ah, a gente está no paraíso agora? Estamos nas montanhas! Tá, agora não dá para jogar frenesão! Fica ligado! Oh! Galera, TG Games! TG Games! Link na descrição, exclação TG, galera! Olha, hein! Vamos ter um switch? TG Games aí, pessoal! TG Games! Olha, hein! Maravilhoso! Você quer um console? Você quer um lote de informática? Você quer um jogo? TG Games! Espero que esteja funcionando! Se não funcionar, triste! Mas espero que esteja funcionando! É porque o cara falou que estava tendo pouco acesso à loja! E aí tem que ligar para ir e tudo mais! Então, TG Games, galera! Link na descrição! Obrigado, TG Games! Valeu mesmo! É que eu apertei o botão errado! Era para ser... Deu ruim! Nunca está! Ai, que ódio! Eu já falei com ele! Ele falou que está com pouco acesso à... Quando fica com pouco acesso à loja... O pessoal do host, eles desativam! Porque sim! Sabe? Eles falam que está tendo pouco acesso, então a loja não está funcionando! Eles desativam! Sabe? Aí eu aviso para ativar... E aí ninguém acessa! Na verdade, não é por causa disso! É que eu não estou fazendo também toda a live, né? Sobre a TG Games e tudo mais! Tem que fazer no canal! Mas enfim! O problema... Desse... Negócio da TG Games é realmente... Falta de acesso, né? As pessoas só vêm por mim! E eu não estou divulgando sempre! Então... Uou! Ok! Aí! É um problema social! Ok! Bicho! Uma varetona! O que essa varetinha faz? É só para ser diferente, né? Ai que ódio! Da onde? Da onde? Eu fui marcado! Aonde? Ai! Ah! Entendi! Ah! De cima! Do lado! Onde? De baixo! Ufa! Ok! Ok! Agora tem maçã! E bola! E coça! E maçã! E bola! E maçã! E coça! E anjo! E bola! E tingue! E tingue! E tingue! E maçã! E bola! E coça! E maçã! E tingue! E bola! Nossa! Ele estava lá! Ah! Tá! Ok! Achei que ele era um lugar que eu já tinha passado! Mas o Ricardo não viu o postão! Postão Select! Senhor! Gooselect que faz dar a luz! A grávida! É! O postão Select! Entendeu? Piadas galera! Humor para a internet! Opa! Foi duas piadas, né? Uma dentro da outra! As duas terrivelmente sem graça! Por favor! Bateria está caindo da escada! Meu fone está morrendo! Eu estou batendo! Nossa! Que coisa! Nossa! Que espirro pego! É! É! Dá! Obrigado gente! Saúde! Ah não! Scroll! Está tudo certo! Volta! Olha a arma aí gente! Olha a arma! Lembra que eu tinha falado a arma? A arma aqui! Fincada a arma! 23, 23... 33 fases! É um jogo que dá uma jogatina gostosinha, né? Agora é a arma, né? Olha a 11! É a 12! A 11 já foi! É a 12! O que? Onde? Era ele? Ah! Era ele! Ok! Tá! Estou confuso! É que... Não é porque ele está dentro do meu campo de visão que ele não vai vir, né? Eu acho que ele tipo... Ele está no meu campo de visão e ele já tem que vir obrigatoriamente! Que susto! Obrigatoriamente! Estava muito na cara que ia acontecer isso, mas beleza! Ah! 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 Tem dois! Agora eu entendi! Então ele realmente, quando ele entra no campo de visão... Ele fica pistoludo! Foi! Tem que tocar mais de um! Oh! Ok! Ah! 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 Oh! Ah! 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 Que só! Ah! Oh meu Deus! O show de onomatopeias de Ricardo Santiago! Em breve nas melhores livrarias e audiobooks! Só em audiobooks! Livraria não vai ter não! Difícil! Oh! Pera aí! Fiz bom? Fiz certo? Foi LOL? O que foi LOL? Por que é LOL? O que é LOL? O que é LOL, meu? LOL de muito burro? LOL tipo... Foi engraçado demais! Você caiu de uma maneira muito... KKK Very funny! O que é o KKK Very funny? 14 e 46! Ok! Eu tô indo muito guiado na... Na minha intuição, viu? Sem bola que cresce, por favor! Chega de bola que... Cresce! É bola que cresce! É o anjo que vem! Agora! Ele vem no ódio, né? Vem no veneno! Meu Deus do céu! Caramba! Ele vem com a animação... Que o... Que o Mega não gosta! Que é a animação de... De easy... Trincada, sabe? Ele vem... Zup! Ai! Debo! Ok! E... Não! Tá! Aqui! E... Nossa! Quase que eu acertei no amiguinho! Sem querer! Eu tô ligado! Eu tô ligado em vocês! Eu tô ligado em vocês! Vocês não me enganam! Oxê! Cadê? Que tem? Plum! Veio o Ding! Veio o Zup! Zup! Não! Esse é o Ding! Aí é... Madonna! Madonna! Ding! Ding! Nemigo! Ding! Magana! Nemigo! Bola! Bola! Sai bola! Vai embora! Moriou! Le bola! Ok! Ding! Bola! Magana! Ok! E... Brabado! Bola! Nemigo! Poste! Ovo! Vai, Magana! Lol! Magana! Poste! Oh, não! Ok! Poste! Banana! Ding! Nemigo! Bola! Zup! Nemigo! Ovo! Ding! Zup! Ovo! Migo! Zup! Nemigo! Zup! Ding! Nemigo! Ovo! Zup! Não! Ding! Nemigo! Poste! Tem que decorar, meu! Vara! Ding! Oh, no! Ding! Nemigo! Poste! Nemigo! Ding! Ding! Zup! É, Zup! Ding! Madana! Nemigo! Ovo! Zup! Ding! No! Vara! Ding! Vara! Zup! 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 Vara! Ding! Zup! Ding! Madana! Nemigo! Ovo! Zup! 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 Bola! Zero! Oh! Vara! Ding! Zup! 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 Vara! Madana! Ovo! Ding! Negocio! Zup! Vola! Mbora! Zing! Ruby! Zup! Dung! Zami! Zibi! Ovo! Zing! Para! Vara! Bola! Ding! Oh! No! Zero! Biri! Vara! Ding! Zero! Uva! A maçã! Jamara! Reseta! 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 Eu dei uma! Eu dei uma! Espera! Vamos lá! Estaca! Ding! Uva! Zoro! Si! No! Estaca! Ding! Zup! U! Ding! Zoki! Inimigo! Ovo! E Zup! Ding! Ding! Zup! Bola! Zup! Zugi! Ding! Ok! Top! Zup! Zup! Inimigo! Bola! Zup! Inimigo! Ding! Zup! Inimigo! Mandana! Zup! Inimigo! Manzana! Zup! 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 Inimigo! Manzana! Inimigo! Tortilha! Ding! 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 No! Inimigo! Bola! Manzana! Inimigo! Poste! Ok! Ai! Inimigo! Zup! Zup! Ok! Manzana! Espada! Bola! No! Ai, que medo! Zup! Ding! Manzana! Ding! Inimigo! Ovo! Zup! Ding! Manzana! Ok! Manzana! Inimigo! No! De bosta! Ok! Manzana! Sim! Chega, né? Tô derretendo aqui! Bicho tá doidão! Oh! Caramba! Viu? Tá! Deu uma parada com susto! Só um pouquinho, né? Fuck! Ovo! Show! Oh! Cuidado com os inimigos! Cefado demais! Adorei essa música, mano! Ufa! Ok! 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 O problema é que eu tô trarradando demais nesse jogo aqui! Tem que parar de trarradar, meu! Trarrad! Oh! Louco, meu! Pera! Foi! Tá certo! Caramba! Os caras não tem mais... Não tem mais calma! Acabou o amor em São Paulo, bicho! Que ódio! Oh! Louco, meu! Cadê? 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 Oi! É! Errou! Não peguei a maçã! Vou pegar a maçã! Tem que pegar a maçã! Ele esqueceu das bolas! Desculpa! As bolas tá aqui! É que o problema das... Ai! As bolas me atacam! Só as bolas que me atacam! O problema é as bolas que me atacam! Se a bola não me atacar, ela não é inimigo! Ok! Ui! É! U! É! U! É! U! É! Ui! Foi! Funcionou! Por favor! Que tenha funcionado! Ok! Ovo! Ovo! Ok! Deu certo! Ok! Funcionou! O importante é que no final funciona! Não é verdade? Se não funcionar é um problema seríssimo! Com... Muita lastima! Que aquilo ali... Never fall! Never fall again? Never fall what? Never fall in love again! Que isso? Uma recomendação? É isso? O que cai? O que cai? O que cai? Cadê a maçã? É a manzana, não é isso? É a manzana! É a manzana! Não é não? Oi bichão! É o dingue? Cadê o dingue? É o dingue! É o dingue! É o dingue! É o dingue! Ok! Eu tava pulandinho ali! Eu vi um segredo, viu? Eu vi um segredo! Ah não! Lol! Não foi! Não foi! Não foi! Peguei o segredo! Pera aí! Eu quero voltar! Eu quero voltar! Ok! O segredo tava fácil até! Ah! Eu chego no final! Ah! Quando eu pego o segredo, eu chego no final! Ai! No céu? Ok! Que lugar bosta, hein, meu querido? Aonde? Aonde? O que? Deu bosta! Nossa! Muito alto! Muito alto o pulo! Muito alto o pulo! Muito alto o pulo! Muito alto o pulo! Tô achando estranho! Essas coisas que o menino tava falando pareciam a mineirinha da Dark Web! Mineirinha? Mineirinha, né? Que negocinho aqui! Ô caralho! Ai, que ódio! Se é um mineiro, 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 né? Mineiro, mineiro! Que puxa! Ah, tá! Ok! Tô confuso pra caramba! Vou ser bem honesto! Eu tava bem confuso! Não tava olhando pra trás também, né? Pô, coisa importante! Tem que ir, chegar e voltar! Ok! Peraí, eu tenho que fazer a reversal russa! É isso! Chegar! Pulou! Acertou! E vai de trás! Pra pular no menino! Voltou! Voltou! Reversal russa! Funcionando! Olha aí! Melhores famílias! Nossa, quanta bola! Nossa, quanta bola! Nossa, quanta... Só dá aquele... Tiraço! Oxi! Dá onde? Apareceu! 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 Amigo! Tá, 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 tá! É, fuck! Ah, tá! Que é muito... Muito... Canto de... Eu vi... Eu vi de canto de olho! Eu fiquei com medo de canto de olho! Vai se ferrar, Ricardo! Que ódio, Rick! Por que você é tão cagão? Não é possível, bicho! Eu vou muito baixar essa live pra fazer um compilado! Só dessas minhas... Assustadas! Ah! 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 Jogo! Ah, que jogo! Subiu! Ok! Pegou! Olha! Safadeza da maçã! Olha quantos carboidratos você tem, hein, minha querida! Mio! Eu tô achando estranho isso que mio! Tá miando! Não, miando não tá, senão ia fazer miau, né? Ok! Golvão! Eu tava na cara da... Ai, maçã! Me ajuda, querida! Tão boa para a garganta! Isso tá fazendo merda aqui! Logo em minha face! Pelo amor do dós! Não! Olha! Quase que eu mato o inimigo! O amigo! O amigo! Perdei a perna, gente! Essa foi a dor da emoção! Pare um filho sem querer! Oh, caramba! Pra mim, eu acho que é uma dor inenarrável perder a perna! Que eu acho que talvez tenha dado pra reparar que a minha referência de dor súbita é estão arrancando a perna! Eu não sei! Eu vejo pouca gente fazendo a comparação de desmembramento, sabe? Eu sinto que deve doer! Será que não dói? Será que é ruim? Mesmo assim, eu estou pirando! O sangue seca, a pessoa fica de boa! Não, né? Você tem a perna cortada, se não estancar o sangue, você morre, né? Falta de sangue! E tem como você morrer de dor também, não tem? Tipo, você sente tanta dor que você morre! Tem isso, não tem? Ou não? Ou eu tô maluco, sabe? É que nem aquela galera que vai fazer um exame e a pessoa não sabe, porque é uma coisa também que é difícil, né? A pessoa, ela descobre nessa cirurgia, por exemplo, que a anestesia não pega na pessoa. Então, tipo, ela tá num repouso, só que ela sentiu toda a dor da parada, sabe? É tipo isso, não sei. Fica, fica, a dor, ela soma. Ok. Que louco, né? Não, você é maluco mesmo, então eu sou maluco, ok. Beleza. Chegamos no consenso. Que susto, ó, que medo. Ah, desculpa, amigo. Você também... Forgado, né? Cadê, 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 cadê? Cadê a maçã? Que ela fez? Onde que tava a maçã? Cês viram a maçã? Eu vi ela subindo. Ah, ela... Legal, jogaram a maçã pra riba mesmo. Ah! Ok. 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 Só nos quadradinho, só nos quadradinho. Vai subendinho, só nos quadradinho. Quase que eu matei o amigo. Não matei. Está de boa. Ai! Que susto. Botini. Eu tenho uma nova trilha sonora favorita. Para momentos chill e de relaxamento. Coisas gostosinhas. Tá, tá, tá. Pá, 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 pá. Vou tentar usar no próximo meiuca. Bem que o meiuca já tá bem... Andertolles! Sinto ódio. Sinto pena. Sinto tristeza. No meu coração. Põe na tortita. Ok. Ok. Pá, 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 pá. Pá, pá, pá. Tó, tó, tó. Ai, que susto, caralho. Meio que você sabe que tá vindo, mas você não sabe da onde. É maravilhoso. Você tem que ficar... Cadê? Ai, meu Deus. Ai, meu... Tremendo. Tremendo. Ódio tremendo. Não estou tremendo. Oh, fuck you. Fuck me. Fuck tu. Fuck todo mundo aqui na live também. Fuck você. Fuck você mesmo. Todo mundo. Tá, todo mundo incluso. Beleza. Ah. Errei. Errei bonito. Não. Ok. Pew, pew. Pew. Ah, fuck. Alguém falou que o jogo é hipnotizante e de fato ele é bastante, cara. Fuck. Ah, fuck. Ah. Olha, quase. Aparentemente tem uma parada nesse jogo que quando o bicho já morreu, o projétil dele não te acerta. Ih. Onde? Ok. Ali do ladinho. Pra cá. Ok. Oh, 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 oh. Xala. Xala, ma. Xalima. Xula. Salida. Salada. Salada, salada, salada. Ok. Subiu. Pingou. Pingou, olha. Não tem nada. Eu queria entender por que que tem armas espalhadas. Que susto. Ah, vou ser amigo então. Tá bom. Ok. Se você é amigo, então beleza. Calma, 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 calma. Tô apertando reset como se fosse um loucão. Estou loucáxinho, galera. Ui, que loucão. Ai, que loucura. O bom é que o cara fica tão pistola que ele atravessa a parede, né? É um índice de pistolice assim. Como jamais visto. Fuck. Fica ligado primeiro na maçã. Depois no menino. Só que não pode ser pego pelo menino também. É um problema seríssimo. Que eu fico primeiro ligado no menino. Depois na maçã. Ok. Deu certo. Ok. Achei que tinha sido o salto da fé. Rick, o cupom eu amo editar. Ainda não tá mais valendo? Não. Agora temos o... O cupom... Cupom meiuca ou cupom vamos falar de. Tá certo? Use os dois aí, caso você queira. Tem que criar um cupom Twitch também. Pra eu saber que vocês vêm pela Twitch. Mas o cupom são promoções... Menores, né? Tipo... Mas é promoção ainda. Rapaz, ficou tudo em silêncio. Dá uma olhada. Eu vou tomar um susto. Vou tomar um susto. Ou não. Acabou. 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 Olha o Brasil. Ai que legal. Acabou o jogo. Acabou. Muito obrigado. Vide... Vide... Vide vati. Vide vati. Jogo gostosinho. Acabou. Pra tua mãe. Acabou. Acabou. Ei. Imagina dar uma de... Nossa. Por favor. Sem. Obrigado, Tani Build. Pelo jogo maravilhoso. Jogo gostosinho. Adoro esses joguinhos aqui. Que é... Você desliga a mente e vai. Sabe? Muito gostoso. Muito gostoso.